E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma notícia triste aqui, onde o grande apresentador Marcão do Povo xinga homem ao vivo e ele comete suicídio. Um homem de 38 anos cometeu suicídio após virar piada ao vivo no primeiro impacto. As informações foram confirmadas pelo site de notícias da TV e matéria publicada nesta quinta-feira. A situação aconteceu na terça, quando o telejornal exibia imagens por celular que mostravam um homem pendurado em fios de alta tensão. Após supostamente flagrar a esposa com o amante, Marcão do Povo, que comandava o telejornal, chega a chamar o protagonista da história de corno elétrico e da risada ao vivo. O homem tirou a própria vida minutos depois, após ser ridicularizado pelo telejornal do SBT. Em entrevista ao Notícias da TV, Simone, esposa do homem que morreu, anunciou que nunca o traiu e que vai processar o SBT, nem que isso seja a última coisa que ela faça em sua vida. Eu nunca traí o meu marido nesses 15 anos em que vivemos juntos, mas eu não estou preocupada comigo, eu quero é limpar a imagem do meu marido. Quero que esse apresentador se desmenta em rede nacional, vou lutar até o fim para isso. Disse ela, o SBT, por meio de nota, tirou o corpo fora e diz que não é responsável pelo suicídio do retratado. Já o vídeo que circula na internet, exibido pelo SBT, no qual tem tom jocoso, o apresentador e repórter se referem à vítima, que horas depois teria tirado a sua própria vida, bombam na internet e causam um maior vexame, até para a esposa do suicida. Olha aí, galerinha, uma notícia importante para vocês, deixe sua mensagem, deixe seu comentário, a sua opinião sobre a situação tão polêmica. O que você faria se fosse você, no caso da esposa do rapaz? E o que você acha desse grande apresentador? Você acha que ele cometeu o erro e é digno de perdão? Deixe a sua opinião. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe também o seu joinha, ele vai ajudar bastante a gente aqui. Vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal!